Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy, vim trazer pra você mais um vídeo te ensinando a corrigir algum problema técnico do crossout, beleza? Então quer dizer que o seu crossout está dando fatal erro, ou ele simplesmente não abre, ou ele simplesmente não atualiza, ou ele está com algum arquivo corrompido, meus bons. Ele estava funcionando e não estava funcionando mais, certo? Então eu vou te ensinar o que você deve fazer, tá? Seguinte, primeira coisa, ativa o sininho aí, né, pra não perder os próximos vídeos, mas pra você corrigir o problema, você vai precisar de, infelizmente meus bons, deletar tudo do crossout do seu computador e instalar tudo de novo, tá? Eu sei que é chato, é um processo, o jogo é muito grande, mas tem que ser feito porque algum arquivo nele corrompeu, certo? O que que você vai fazer? Você vai vir aqui na internet e vai procurar um programa que chama-se Revo Unistaller, aqui ó, Revo Unistaller, tá? Só o Revo Unistaller que me ajudou, tá? Acredito que vai ajudar você também. Aqui no Revo Unistaller, você vem, baixa ele aqui, tá? Faço download grátis e eu já até tenho ele aqui, tá bom? Aqui ó, Revo Unistaller, certo? Esse aqui é o Revo Unistaller, tá bom? Você espera ele carregar direitinho, tá? Você vem no seu crossout Aqui ó, tá? Vem aqui no seu crossout E eu vou até, vou até fazer o procedimento todo pra você ver, tá? Você vem aqui, continuar, tá? Vai desistalar o crossout Certo? Demora um pouquinho mesmo, tá? Não se preocupe que demora Aqui ó, sim Deseja remover completamente? Sim Tá? Vem aqui, ok E Vai descer um monte de coisa, né? Ele vai perguntar se você realmente quer e tal Aqui ó, no Modos de Desinstalação Tem aqui o Seguro Modernado e Avançado Você vai clicar no Avançado e Verificar, tá? Presta muita atenção Só isso que corrige arquivo corrompido E fatal erro Do crossout, mano Você vem aqui ó E coloca aqui ó Selecionar tudo Tá bom? E excluir Tem certeza que deseja excluir todos os itens selecionados? Sim Vem aqui e ok Vai desinstalar tudo Selecionar tudo e excluir E sim Sacou? Ele vai aqui Ele vai excluir Tudo que tem relação com o crossout Será deletado Tá bom? Tudo Tudo Que tem relação com o crossout Vai ser deletado Tá? Esse programa é muito forte Chama-se Revolver Eu chamo ele de buraco negro Porque ele destrói tudo Joga alguma coisa no buraco negro pra você ver Destrói tudo Então ó Isso vai corrigir o problema de arquivo corrompido Tá? E logicamente Meus bons Você vai ter que Baixar o crossout novamente Pelo site Né? Pelo site oficial do crossout Tá bom? Coloque aí crossout Que já vai direto Aperta ok Muito bom Certo? E você baixando um crossout novo Aqui ó Vem aqui ó Crossout Digita aqui Crossout no google Né? Vai aqui no site do crossout Oficial Não vá pela extinta Vem aqui E baixa o crossout Beleza? Novamente Né meu bom Muito bom Muito obrigado Meus bons Espero que eu tinha te ajudado Viu? Ativa o sininho E tem live aqui todos os dias A partir da uma da tarde Beleza? Se você tá com um problema diferente Descreva seu problema no comentário Que eu vou te ajudar Beleza? Valeu demais Meus bons